E aí galera, firmeza com vocês, obrigado aí por assistir o canal, não me interessa se são milhões, milhares ou centenas ou simplesmente 10 alunos que estejam olhando, o importante que eu fico muito grato é ajudar vocês, ok? Então vamos lá gente, novamente para a nossa questão de Enem vestibular, ok? Para as suas atividades aí na sua escola, né, do professor aí passando sobre esse tema aqui, então se liguem, tá? Como foi dito de Sócrates, para a gente poder falar de Sócrates, período clássico, nós não podemos só falar de Sócrates, Platão e Aristóteles, nós temos que falar de uns caras que por muitos são vistos como pessoas negativas ou pessoas que, de uma forma pejorativa, são ruins para a questão do conhecimento, mas não, os sofistas, que são os caras que nós vamos falar agora, são de suma importância para a teoria do conhecimento, para o debate, para o seu contraponto na epistemologia, ok galera? Então é importantíssimo nós falarmos dos sofistas, aqui eu estou colocando três caras, três sofistas em especial para você poder começar o seu estudo aí, a sua compreensão, ok? E outro detalhe, gente, para a gente falar dos sofistas, nós temos que entender a estrutura básica dos sofistas, ok gente? Então primeiramente, eu coloquei aqui, para a gente poder entender sobre Protágoras, Gógias e Trazínico, nós temos que entender o que de fato, assim, em essência, são os sofistas, ok? Então assim, Crisó, primeiramente, a verdade, para os sofistas, é o que? É, é, relativa, relativa e subjetiva, ok? Mas para alguns até, a verdade, para outros, né? A verdade, não existe, ok? Então já começa a diferença aqui, gente. Como eu já falei do Sócrates, que ele vai usar o método da ironia, né? Da maieutica, né? Mesclando esses dois pontos para chegar a uma verdade, e verdade para Sócrates é a aleteia, né? É, é, é o exercício daquele talento que nós vamos ter interiormente, chamado de areteia, ou aretéia, né? Aqui, para o sofista, não importa muito essa verdade essencial e universal que o Sócrates vai estar buscando. Para o sofista, gente, o que importa muitas vezes é a opinião, ok? Essa opinião vai ser chamada de doxa, doxa, essa opinião é o que vai valer.